Fala, empreendedor! Tudo bom? Sou Fernando Bom Real, sócio da agência B2Up e fundador do Cláudio Empretalk. No vídeo de hoje eu quero responder o que é CPC no marketing digital. Bom, em português claro, CPC é custo por clique. Nada mais é que o custo que você, como anunciante, como dono da sua campanha de marketing, vai pagar a cada clique que o usuário der no seu anúncio. Então, exemplo, o usuário foi lá e procurou por uma palavra-chave. Vamos supor que ele queira comprar flores online. Foi lá e procurou flores online no Google. Você tem uma floricultura. Seu anúncio aparece, só de ele visualizar você não paga nada. Na hora que ele for lá e der um clique, você pagou. Bom, esse custo ele varia muito de campanha para campanha, de segmento para segmento. Para você ter uma ideia, tem palavras-chave que custam que o CPC seja R$80,00. E a desentupidora, dentre muitos outros segmentos, muito concorridos. Que anunciam e acabam brigando por esses valores altíssimos que, muitas vezes, não vale nem a pena anunciar. Mas, depende. Vai depender bastante do retorno que aquela campanha vai ter também. Então, de repente, você pagou muito caro por clique, mas o retorno sobre o investimento, o quanto que você recebeu o seu ticket médio, o quanto que performou um bom desempenho que teve a sua campanha, compensou aquele custo alto. Então, é isso. Se você que gerencia, é importante você começar a acompanhar. Se você tem uma agência que faz essa gestão para você, é importante você fazer a seguinte pergunta para eles. Qual que é o CPC médio que eu estou pagando pela minha campanha? Qual que é o custo por cada palavra-chave? O CPC médio, que é o custo por clique médio que você está pagando por grupos de anúncios, por palavras-chave, vai dar uma ideia para você do quanto que você está pagando. Mas, isso, na verdade, não diz só muita coisa. Porque se você estiver pagando, como eu disse, se você estiver pagando 10 reais, por exemplo, você vai perguntar, Fernando, é caro isso? Eu vou falar, depende. Qual que é o retorno do investimento que você está tendo? Quanto que você está fechando? A campanha está compensando? Você está colocando 1 real lá, você está colocando 1 mil reais e está retornando 20. Ou seja, para cada real investido, está vindo 20 reais. Cada real, 20 reais. Pô, está compensando? Acredito que sim. Então, é importante você avaliar outras, considerar outras coisas para tomar uma decisão e brigar com a sua agência, falando, pô, esse CPC está alto. Mas, vou reiterar aqui, é importantíssimo que você acompanhe o seu custo por clique, não só taxa de conversão é importante, CPA, custo por aquisição, o índice de qualidade da sua palavra-chave, enfim, N outras coisas que, quando a gente fala de anúncios Google, campanhas de Google AdWords, é importante você, empreendedor, ficar atento. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, deixe nos comentários abaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho